Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo nós vamos falar de um alimento simples, mas extremamente poderoso. Um alimento que não deve faltar na sua rotina se você já passou dos 60 anos. Esse alimento é a aveia. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a diferença dos principais tipos de aveia e principalmente os benefícios que o consumo da aveia diariamente pode propiciar pra sua saúde. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Então o que é aveia? A aveia é uma planta da família das gramíneas. É uma planta cultivada há milhares de anos já, domesticada pelo homem já. Há milhares de anos que o homem já faz o cultivo já dessa planta. E essa aveia é um cereal que vai te trazer inúmeros benefícios. Do que é composta basicamente a aveia? A aveia é composta principalmente de um carboidrato, que é o amido, que é um carboidrato com absorção mais lenta, com índice glicêmico baixo. Então é um carboidrato muito bom para o diabético fazer uso. Nós temos também uma fração de proteína, uma fração até bastante interessante. Em 100 gramas de aveia, nós temos até 15 gramas de proteína. O nome dessa proteína é avenina. É uma proteína diferente da proteína do trigo, que é o glúten. Então pessoas que têm intolerância, que têm alergia, que não podem consumir glúten, que têm uma doença que se chama doença celíaca, a aveia é uma excelente opção nesses casos dos pacientes que têm esse problema de saúde. E o principal também, além da proteína e do carboidrato, são as fibras. Ela possui fibras solúveis e fibras insolúveis. Da fração das fibras solúveis, nós temos uma substância chamada beta-glucana. Essa fibra vai ajudar a diminuir os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, além de servir como substrato, ou seja, ela vai ajudar na proliferação e vai ajudar na saúde das suas bactérias intestinais, o que a gente chama de microbiota. Então a sua flora intestinal vai gostar muito quando você ingerir aveia. E lembrando que essa flora intestinal faz parte de vários processos, não somente processos digestivos, mas processos metabólicos até processos imunológicos. Então até a sua imunidade pode ter relação com essas bactérias do bem que habitam o seu intestino. E a aveia é uma excelente fonte de alimento para você e para esses bichinhos que tanto te ajudam a manter a sua saúde. Além da avenalina, que é a principal proteína presente na aveia, nós temos inúmeros aminoácidos também presentes na aveia, que são os aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que nós não conseguimos produzir. Ou seja, a única fonte de obter esses aminoácidos é a da alimentação, nós não conseguimos produzir. Que são esses aminoácidos essenciais, que são um total de nove aminoácidos. E na aveia temos esses nove aminoácidos tão importantes. Doutor, eu vou no mercado comprar aveia e tem aveia em flocos, tem aveia em farelo, tem aveia em farinha. Qual a melhor aveia para eu estar consumindo? Então vamos lá, vamos entender os principais tipos de aveia comercializados e qual a importância de cada um desse tipo de apresentação da aveia. A apresentação mais comum é a do tipo flocos. Então são flocos que podem ser flocos mais grossos ou flocos mais finos. Esses flocos são prensados integralmente, então ele mantém todas as propriedades, todos os nutrientes da aveia. Então ele possui tanto a quantidade integral mesmo de carboidrato, de proteína e das fibras que eu citei anteriormente. Os flocos de aveia podem ser utilizados no preparo de omeletes, no preparo na colocação em bolos, até no preparo de uma granola, por exemplo. Até mesmo em cima de frutas, pode ser ingerido cru e in natura mesmo. O segundo tipo de aveia disponível é o farelo. O farelo é como se fosse a casca, a parte de fora do grão, da aveia propriamente dita. Então ela tem menos carboidrato e ela tem muito mais fibras e proteínas. Então o farelo é uma excelente opção para quem, por exemplo, tem que fazer uma dieta com mais restrição de carboidrato, principalmente os pacientes diabéticos, porque ela vai ter os benefícios, que eu vou citar mais adiante, das fibras, os benefícios das proteínas com uma quantidade menor de carboidrato. Com relação ao preparo, ela pode ser colocada em iogurtes, em omeletes, ela pode ser colocada até mesmo na forma de mingau, colocado num café com leite. Fica muito gostoso. E o terceiro tipo encontrado no mercado é a farinha de aveia. A farinha de aveia tem um índice maior de carboidrato. Então ela é processada, ela é refinada. Então nesse processo ela acaba perdendo um pouco mais das fibras. Então ela é uma excelente opção para substituir, por exemplo, a farinha de trigo em algumas receitas, como bolos, como pães, ou mesmo até em forma de mingau também. Então essa é uma excelente opção para quem não tem restrição aos carboidratos. Não significa que ela seja contraindicada para pacientes diabéticos. Com relação ao preparo de receitas, eu vou aproveitar e deixar aqui embaixo o link do meu ebook com 30 receitas proteicas, que explica a quantidade de proteína que vai em cada receita. Então para você atingir a sua meta proteica diária, diversificando o seu cardápio de uma maneira saudável e de uma maneira muito saborosa, eu vou deixar essa dica aqui embaixo. Lembrando que existem várias preparações também, várias receitas, incluindo esses tipos de aveia que eu estou citando aqui nesse vídeo. Quais os principais benefícios que o consumo diário da aveia vai promover no nosso corpo, na nossa saúde? Eu vou elencar nesse vídeo seis benefícios do consumo diário da aveia. O benefício número um é com relação à redução das doenças cardíacas. Como assim? Como que ele vai melhorar a saúde do coração? Ele vai ajudar, através daquela fibra que eu falei, aquela fibra beta-glucana, ela vai ajudar a diminuir a quantidade do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que está muito envolvido na patogênese, na formação de placas, tanto em coronárias no coração, que pode causar infarto, ou até mesmo em artérias do cérebro que podem causar o derrame. Então diminuindo o colesterol, tendo uma melhora do índice do LDL principalmente, você vai diminuir esse fator de risco para o desenvolvimento dessas placas. Algumas embalagens de aveia tem até o selinho, até da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tão grande é a importância desse alimento para a saúde cardiovascular. O segundo benefício é com relação ao controle do diabetes. Acaba que controlando o diabetes, você também promove uma melhora da saúde do seu coração, tendo em vista que o diabetes também é um fator de risco para a doença cardiovascular. Claro que melhorando o diabetes, você também diminui a chance de desenvolver todas as complicações que o açúcar alto no sangue pode produzir. Ah, doutor, e como que vai melhorar o diabetes? Através também dessa fibra que chama beta-glucana, que vai diminuir a absorção dos carboidratos no sangue, fazendo com que esse índice glicêmico seja menor e tenha menos estímulo à insulina. Então faz menos pico de insulina, diminuindo a chance de você desenvolver diabetes tipo 2. Se já desenvolve, também controla melhor a absorção desse açúcar no sangue. O terceiro benefício é o aumento da saciedade. Então um mingau de aveia, por exemplo, quando você faz uma aveia cozida no café da manhã em forma de mingau, vai produzir uma maior saciedade e vai deixar a digestão, a absorção dos carboidratos mais lentificada. Então além de diminuir a sua fome, ela vai melhorar também, como eu expliquei anteriormente, vai ser um dos motivos que vai melhorar também a chance, diminuir a chance de você desenvolver o diabetes. E se já tem diabetes, melhorar o seu perfil de glicose no sangue. O quarto benefício é com relação à sua saúde intestinal. Além de melhorar a questão da motilidade, a questão do paciente que é mais constipado, por exemplo, que tem o intestino mais preso, vai regular o intestino. Como eu expliquei antes, a aveia, além de um alimento importante para você, ela tem uma função pré-biótica, ou seja, ela também vai alimentar as suas bactérias do bem do seu intestino. Então é muito importante você cuidar desses bichinhos que tanto ajudam a manutenção da sua saúde. Tanto a saúde intestinal, quanto a saúde imunológica, ela contribui para a imunidade e até mesmo para o seu humor. Vários estudos têm mostrado a importância que essas bactérias têm com relação ao nosso sistema nervoso central, controlando o nosso humor e até diminuindo chance de desenvolvimento de demência. O quinto benefício é auxiliando o controle de peso. Ela libera um peptídeo, ela libera uma substância que atua na saciedade. Então ela estimula uma mensagem no nosso cérebro que realmente diminui a fome. Então, além dessa questão dela lentificar o nosso trânsito intestinal, ela vai produzir a diminuição da fome via sistema nervoso central. E o principal benefício para você que quer envelhecer bem é com relação à quantidade de proteína presente na aveia. Então, 100 gramas de aveia chega a ter 15 gramas de proteína. Meia xícara de chá, por exemplo, que dá o equivalente a 50 gramas, chega até 7 gramas de proteína. Se você misturar com um copo de leite, por exemplo, e fazer o preparo de um mingau, você vai ingerir pelo menos aí de 12 a 13 gramas de proteína nessa refeição. Se colocar mais um ovo, vai dar o equivalente a 18 gramas. Então vai chegar muito perto já de você bater a sua meta proteica da refeição, somente utilizando aveia, ovo e leite, por exemplo. A proteína presente na aveia, a avenalina, ela é diferente da proteína do trigo, que é o glúten. Então, para quem tem doença celíaca, é uma excelente opção para consumo, tendo em vista que não vai produzir nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de inflamação na sua mucosa intestinal. Somente um adendo. No processo de produção, de beneficiamento da aveia, muitas vezes pode acontecer uma contaminação cruzada com o trigo. Então, muitas vezes, no silo que foi armazenada a aveia, já pode ter sido armazenado o trigo. No processo, de repente, de refino da aveia, pode ter sido utilizado para o refino do trigo. Então, é sempre importante ver na embalagem da aveia que você vai consumir se pode ou não possuir resquícios, traços de trigo. Porque se você tiver a doença celíaca, que é essa doença na qual você tem diarreia, você tem intolerância, desenvolve um processo inflamatório na sua mucosa intestinal, quando exposto ao trigo, aí você não deve consumir qualquer tipo de aveia. Mas não pela proteína que ela possui, sim pelo processo de fabricação, de comercialização e de beneficiamento do cereal, que é a aveia. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aqui na inscrição, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo e curte também. O YouTube me avisa que muitos que assistem meu canal com frequência ainda não são inscritos. Se você ainda não se inscreveu, já aperta aqui no botão de se inscrever, já ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo, assim você não vai perder nenhum conteúdo meu. Eu posto dois vídeos por semana, sempre temas relacionados à saúde das pessoas acima de 60 anos e à qualidade de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender os benefícios do consumo desse cereal. E para manter a tradição, escreve aqui nos comentários superação sem limites, para eu saber que você me assistiu até aqui. E coloca também o nome da cidade na qual você está me assistindo, para eu saber aonde minhas palavras estão chegando. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.